E aí E aí e vai descrever mano vocês não vai ver tipo jogador profissional tipo fazendo o vídeo igual vocês ver por exemplo um CSGO no valorante da vida não vai mano para a série só tem mente fechada só cara e eu apoiaria muito tá ligado mas cara não pensa sei lá e infelizmente o cara tão ruxando o B burro mira B animal a escraça sabe dizem que você não será diferente cenário para a série vai ser diferente cara jogador do jeito competitivo tem que começar a pensar diferente as organizações dos times tem que pensar diferente e a própria Z8 tem que pensar diferente me falou uma organização viado que por exemplo da apoio para dar suporte da apoio para streamer igual tem no valorante igual tem um CS tá ligado me diz que empresa tipo ela fala pô esse cara aqui só faz live tá ligado ele não joga competitivo mas porra eu vou dar uma ajuda para ele tá ligado e ele fala uma organização de coração que faz isso fala aí para mim velho e agora vai lá em outro jogo lá velho você acha várias você vai achar várias e entende que eu tô falando e a bomba foi plantar tal formato foi plantado por aqui ó eu tô aí e aí e aí e aí e aí o game este ano de sports isso é muito bom são seus olhos mano não sou bom não viado sou só um jogador aleatório de ranc que só sabe jogar com arma a vida tá ligado exatamente agora porque a neta parceiro da z8 que a z8 não gosta de mim eu sinto só deu ser banido por supostamente uso de hack sendo que nunca foi comprovado isso por esse motivo não e e nunca foi alegado nada mas porque eu acho que a pessoas influentes do jogo disso eu usei hack eu usei hack entendeu vou te dar um exemplo imagina um jogo de cocelo velho e ele vai lá e faz o vídeo de futebol dele tá ligado aí ele fala para todo mundo que o cara é horrível jogando ninguém nunca viu o cara jogando todo mundo vai pensar que o cara é ruim jogando entendeu porque é porque o cara também fluência muito grande e aí 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 Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Não posso opinar não, nem conheço. Qualquer já tomou banho também, exatamente. Pro mundo. Quem ele é? Poxinho, faz o mesmo. Eu sou muito uma geladeira. Valeu, Felipe. 3 real prato, comprar um picoli e chupar bem. É isso, mano. Esses três aí é da vaquinha da ponte aí de 600 watts. Obrigado, Dão. Mete o teu pé daí, malucão. Missão bem sucedida. Missão bem sucedida. Rock bomb. Missão boa. Tá bom você usar o black box, né, filho? Caralho, tô vivas. Então, eu joguei o jogo. Será que já faz um tempo que eu não oro? Eu não ando, sabe? Leal. Sempre cheio de pade. Faz o cizor. Opa, maninho. Opa, maninho. Tá jogando 16 builds? Tô não, mano. Olha a minha fumaça. Tô esperando muito esse cara do fundo abrir Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Eu tava lembrando, tipo, sei lá quem Tá maluco, viado Já posso substituir o Xamã Vai brincando Caralho, mano Caralho, mano Os caras estão no antistate, tipo A bomba foi plantada Caralho, mano Pudeu Deu caralho, porra Pensei em seu cantor Eu queria ser cantor de rock Mas o rock eu não posso ser Sexta-feira na minha guitarra Ela aqui que ela sarra o meu pau faz o splash Flá, flá Rob não tem Caralho, mano Fala se não ficou bom Ah, só não esperava, porra É, só sei Agora vai vim ver atrasado, mano Vai, abre mira aí, porra Caralho O cara é o trem de Paris Fuma sim, questão bem sucedida Fuma sim, questão bem sucedida Netflix na TV Várias mensagens chegando E nem uma era de você Eu tô loito pra te ver O meu corpo quer te ter Na madruga Na recaída Te vi que liga, bebê O que, o que? É que eu vou acionar meu contatinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec do escurinho Depois nós fuma, maconha Que eu vou acionar meu contatinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escurinho Depois nós fuma, maconha Se tu quiser eu te dou o mundo O que? Mas senta com tudo Se quiser eu te dou o mundo Ah, pra sentar É aquilo, né, ó Tchutchuca, tchutchuca Vem Trombei ela na esquina No portão Roubando wi-fi Chamei pra trocar ideia MC Rick é bom de papo Eu fechei o olho E quando abri Ela já tava no meu quarto Sentando pra caralho Quicando pra caralho Só passar a mão no boneco Que a cabeça vai pro alto Ah, vai, né É aquilo, né Já de planos pra 2019 Deixa de ser besta Nada vai mudar Você vai sentar na minha cabeça Planos pra 2019 Ah, deixa de ser besta Nada vai mudar Você vai sentar na minha cabeça Rick na voz, bebê Toma Tá, 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 tá Ai, namora Essa música é do caralho Não tem como Quero me lembrar de funk, filho É, na moral Vou botar essa música aqui Tchau